Ilustrações fodas aí que existem Aí no mercado, mas só que os caras Ficam lá atrás da cortina, velho E eu acho que não é justo a gente Ter uns trampos fodaços E não mostrar quem foi que fez A gente tem que trazer eles pra luz também E aquele lance que a gente tava trocando ideia No carro mesmo, né, que é tipo uma escadinha mesmo Aí o ilustra, ninguém viu Terígrafo, ninguém viu Aí chega a marca lá que a gente produz A marca é que É, a marca é que se dá bem pra caralho E não é, velho, se a marca não abre espaço Pra esse cara aqui, os dois não andam juntos O grande lance é você tá ali Prestando serviço, mas andando junto com a marca Deixa eu colocar um assunto Na pauta aí, nossa A pauta invisível Tem essa parada de Que eu, inclusive é assim que eu Me comunico com a Gênesis É assim que eu me comunico Com o HB E é assim que eu vou me comunicar com todo mundo Pra falar a real Demorei até um pouquinho de tempo Pra aprender isso Mas de uns anos pra cá Isso já tá na minha Na minha cabeça Como um Como se fosse um estilo de vida Uma forma de pensar Eu não gosto de pensar Que eu faço negócio com empresas Faço negócio com pessoas O negócio é relacionamento com pessoas As pessoas que eu olho no olho Eu não tô olhando no olho Num CNPJ Eu acho que Isso talvez seja motivo De um De prosperar Você ser Ser pessoa, né? É conexão, né? Interpessoal Porque na verdade Nós somos uma marca, né velho? Rafael Juan é uma marca Nix Camiseta é uma marca TeleSilk Tem gente lá Que faz a marca Mas A pessoa é que faz funcionar, né? No caso Sim Então eu acho assim que Essa questão da marca Ela vem da Da semente Que é a pessoa, né? Se ela não fizer Se ela morrer Aquilo ali apaga Saca? E muitas das marcas Sugam o que o ilustrador Que o serifo Que o prestador tem de serviço ali Até um ponto que ele vai lá e Deleta ele E aí ele passa pra outro A gente tava falando Hoje também Isso é foda, né? Saca? E ele não pensa nesse cara Só que aí perde a essência da marca Depois você As pessoas mesmo Os clientes mesmo Eles falam Cara Talvez a marca depois de um ano Não exista mais E o cara Dono da marca Vai colocar É Não tô nem falando que é por maldade Mas ele vai colocar culpa Entre aspas Motivos Em coisas Que talvez não Não foi Aquilo Que fez A causa Da marca sumir Talvez lá atrás Ele não pensou nisso Mas é por isso que eu bato no relacionamento Quando uma pessoa tem um relacionamento Comigo É dificilmente Ela vai falar assim Ah não Vou trocar por outro serígrafo Peraí Você não tá falando com um serígrafo Tá falando com o César, cara É O relacionamento é comigo O nosso papo é diferente Eu quero que a sua marca Prospere Porque eu Eu já me sinto parte Parte da marca O presto-serviço Com vocês é isso? Cara, total Assim E eu acho que o grande lance mesmo De marketing Assim De Instagram E tal Velho É você botar a sua cara Sacou? Fazer alguma Marcão Faz todo dia Dá um bom diazinho Lá, firmeza Sabe? É, a galera Quer interação Onde é pra nós Todo dia, mano É Sabe? Você se conecta Assim Brutal, mano E até então Eu que fazia o atendimento E o atendimento É assim Despretencioso mesmo Falando groselha Lá, saca Você puxa o cliente Pra se sentir à vontade Até porque Se não for o cliente Eu não tô falando Com uma marca Não vai ser comigo É isso, velho Mas o cara que pegar você Vai ser você Por quem você é É, exato Totalmente É por causa De uns trampos Desse aqui Eu sou legal, mano Saca E o foda Sabe o que que é, velho É isso Quando a marca Não enxerga Que um cara Simples igual a gente Que trabalha em casa, né De repente Não pode fazer parte Dele lá, né Da marca Aí é onde ele perde Pra caramba, saca Porque ele acha Que ele é o cara É o foda Superior, né É, superior E não olha pra baixo Aí lá na frente Não é agora Lá na frente Esse cara Tende a A mal, sacou Então, assim Eu bato muito Nessa questão aí Da gente Mostrar a cara E de repente até Contar um produto nosso Pra vender junto Com a prestação de serviço Justamente pra isso Porque de uma hora Pra outra Você fala Velho Não quero mais Prestar serviço pra você Porque você não me dá valor Então eu tenho aqui Minha marca agora Você vai competir comigo agora O cara que fez A sua marca crescer Então cai pra dentro Então, assim Tem que ter respeito A gente tem muito Essa questão Da amizade mesmo Hoje eu tenho amizade Com o seu Yoshimi Com o Rogério da Mix Com vocês aqui Mas cada um no seu lugar Velho É um respeitando o outro Sacou? Não tem esse negócio De ah, eu cresci pra caralho Agora você é o fudido Não Não tem isso Porque lá na frente Ele pode se dar mal Só porque ele falou isso O Souza Do jornal serigráfico A gente tava muito Conversando ontem Controlar ontem Sobre isso Os caras vão lá Te suga Depois te deletam Suga Te deletam Aí ele falou Velho, quer saber? Falar pro cara ali Que Puxa só um pouquinho Presta Não presta muito Pra o seu produto Sabe? Então assim Ao mesmo tempo Que ele pode ajudar a marca Ele pode chegar lá E falar Velho, ó Esse cara aí Ele tá por fora Entendeu? Não presta como pessoa Ele só pensa no dinheiro Ele não pensa Esse cara aqui Ajudou ele